Música A credibilidade está no ar, apresentação de Carlos Eduardo Pessoa e Ítalo Bianco. Confira os destaques desta sexta-feira, primeiro de setembro de dois mil e dezessete. Ao menos três pessoas estão envolvidas na morte do cabeleireiro assassinado em salão de luxo, afirma delegado. Bebê de sete meses é estuprado, afirma polícia. Após veto de Michel Temer, taxas arrecadadas pela SUFRAMA continuam administradas pelo governo federal. Representantes de agência da ONU visitam casas de acolhimento de índios venezuelanos na cidade. Desfile Cívico da Rede Municipal de Educação vai contar com a participação de mais de quatro mil alunos. E no esporte, Iranduba recebe hoje o Leoas da Serra pelo jogo de ida da final da Copa Brasil de Futsal em Manaus. Em Manaus, a previsão para esta sexta-feira de tempo nublado a parcialmente nublado. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de vinte e sete e a máxima de trinta e seis graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Jornal Primeira Hora e já trazemos as primeiras informações do dia com Yolanda Mendes, que já está nas ruas da capital. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carlos, ouvintes da Rádio Rio Mar. E hoje está marcado no Fórum Enoque Reis um importante julgamento. Após três anos, finalmente vai a julgamento o réu confesso, o policial civil aposentado Dorval Vieira Rodrigues, conhecido como Uvavá, de oitenta e cinco anos. Ele que foi o mentor do assassinato do veterinário Fernando Moura, vítima de uma vingança em razão de ter doado um cachorro que seria de propriedade do policial civil. A sessão está marcada para a partir das oito horas da manhã no plenário do júri, que fica no Fórum Enoque Reis. Além do mentor, outros dois suspeitos de efetuar o crime também serão julgados, o Zacarias Araújo Duarte, conhecido como Tinho, e o José Fernando de Oliveira, o Zé Canoeiro. O quarto envolvido nesse crime, o Jardel Brito da Silva, o vovô, continua até hoje foragido. E a família espera realmente que a justiça possa ser feita. Para nós lembrarmos um pouco sobre esse crime, o veterinário, ele desapareceu no dia vinte e três de agosto, no ano de dois mil e quatorze. O corpo foi encontrado três dias depois, no dia vinte e seis de agosto, por mergulhadores do corpo de bombeiros aqui do Amazonas, nas águas do Rio Negro. Os familiares afirmaram que o veterinário, ele recebeu uma ligação para realizar um atendimento lá próximo da Orla do Amarelinho, no bairro Educano, na zona sul de Manaus, e não retornou para casa. O policial, ele confessou ter encomendado o crime por vingança. A companheira do aposentado, após ser mordida por esse cachorro, ela teria entregue o animal para o veterinário, pediu para o veterinário, para que ele pudesse doar esse animal para alguém, porque a família não queria mais ficar com esse cachorro. Então, o veterinário, o Dorval, procurou aí uma família e acabou encontrando no interior do Amazonas e doou esse cachorro. Muito ingênuo até, porque ele não sabia que realmente ela estava fazendo isso, tudo escondido, escondida do esposo. E logo depois, o policial chegou a procurar o médico e o médico disse que não sabia do paradeiro, enfim, que não queria se envolver nessa história, até porque a esposa do policial tinha dado esse cachorro, dizendo que o cachorro já tinha mordido alguns familiares e ela queria se livrar. Realmente, um crime muito bárbaro que aconteceu em 2014 e hoje é que vai a julgamento. Depois de muitos anos aí, três anos se passaram e a justiça e a família desse veterinário espera realmente a justiça. Até porque esse policial, esse senhor que fez esse crime, está até hoje em liberdade por conta da idade. Então, é bem complicada essa situação. Os familiares do veterinário estão há três anos acompanhando esse caso de perto para ver se esse caso chega ao fim e essas pessoas envolvidas nesse crime são realmente presas. Ítalo e Carlos. Obrigado, Yolanda, pelas informações. Emanuel Vidal da Silva, de 20 anos, morreu ontem na enfermaria do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, o Compage. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a CEAP, o caso aconteceu após suposta crise renal. Ainda conforme o órgão, ele seria conduzido através de escolta médica para o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz. Depois de ter a crise, quase 15 minutos depois, ele não resistiu e morreu. A CEAP informou que Manuel deu entrada no sistema prisional em janeiro de 2016 e usava a bolsa de colostomia. O detento já havia passado mal em outras ocasiões e foi para uma escolta médica na manhã da última quarta-feira. E representantes do Acnur Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados visitaram o espaço de acolhimento provisório para indígenas venezuelanos de Etniauarau ontem no centro de Manaus. Eles elogiaram o acolhimento oferecido aos imigrantes. A visita técnica teve o objetivo de conhecer a situação dos imigrantes na cidade e o local escolhido abriga 49 indígenas Uaral, que estavam em situação de vulnerabilidade social. A representante da Acnur no Brasil, Isabel Marques, ressaltou a receptividade dos amazonenses com relação aos imigrantes. Estou visitando Manaus junto com a nossa equipe para familiarizarmos com tudo que tem sido feito já. E aproveito para parabenizar não só as autoridades, mas sobretudo a população de Manaus, que tem muito bem acolhido a essa população venezuelana tão necessitada, que está chegando numa situação humanitária muito séria. Estamos aqui nesta casa do cacique Orlando, ele mora com 45 membros da sua família, em uma casa que foi ofertada com aluguel social pela prefeitura, portanto isso é um grande logro. Atualmente, cinco espaços de acolhimento provisórios são geridos pela prefeitura de Manaus. A subsecretária municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, Jane Mara, explica como está sendo empregado os 720 mil reais repassados pelo governo federal para auxílio aos imigrantes venezuelanos. Nós recebemos 720 mil reais. O Ministério do Desenvolvimento Social fez o repasse. Nós temos exatamente um mês que esse recurso foi repassado e está sendo trabalhado de acordo com o plano que foi construído. Tem a previsão de aquisição de gêneros alimentícios. Nós temos um processo de entrega semanal que foi construído em parceria com a Caritas, que a Caritas Arquidiocesana acompanhou todo o processo inicial e fez o levantamento. O plano de emergência de ajudas ao Zawa Aral tem duração de seis meses. O repasse do governo federal é para a compra de alimentos e não pode ser usado para a compra de refrigeradores e fogões, por exemplo. Segundo o levantamento da Secretaria de Estado da Justiça, 512 venezuelanos indígenas estavam alojados no serviço de acolhimento e no centro de Manaus até o dia 5 de julho. 5 horas 39 minutos, uma estudante da escola estadual Pedro Padre Gislande, localizada no bairro Compensa 1, foi espancada dentro da unidade de ensino por outras alunas. As informações que traz é Yolanda Mendes. A instituição de ensino, que deveria ser um local de aprendizado e educação, se tornou um verdadeiro ringue. A agressão aconteceu na última quarta-feira, às três horas da tarde, dentro da escola Pedro Padre Gislande, no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. A vítima ficou em cárcere privado e precisou sair da unidade de ensino escondida no carro do diretor e escoltada por uma viatura. Os funcionários e alunos relataram que tudo começou por conta de um chiclete. A menina estava mastigando quando o chiclete caiu no pé de outra aluna, que se juntou com outras meninas, esperou a vítima entrar no banheiro e começou a espancá-la. A advogada da vítima, doutora Adriane Magalhães, relatou os momentos de terror que essa aluna passou. Aliás, a PM que teve que ir para a escola para poder tirar ela de lá da escola, ela saiu dentro do carro do diretor, escondida, porque senão as meninas iriam continuar, né, com o massacre que estava ocorrendo lá, de coagir ela, de chute, espantapés. E aí nós fomos para a delegacia do menor, fizemos a ocorrência, pegamos o encaminhamento para o IML, ficamos cinco adolescentes, que a gente já forneceu o endereço deles, foi medicada, teve que fazer inúmeros procedimentos, e até mesmo um susto, né, porque ela ficou trancada dentro do banheiro. As meninas a agrediram dentro do banheiro e ainda jogaram uma porta na cabeça dela. Nossa equipe de reportagem esteve na instituição. O diretor da escola não quis se pronunciar sobre o assunto. No entanto, vários funcionários relataram o medo e a insegurança dentro da instituição. Muitos informaram que temem pela vida e já pediram transferência. O morador, que preferiu não se identificar por medo dos alunos, relatou a insegurança no local. Me falaram que pularam a cerca, eu já fui lá no outro portão, abriu o portão para um professor que ia sair no carro, e pularam a cerca e abriram o portão para esse colega da outra menina que estava brigando, entraram e fazer a atrocidade que fizeram com a menina, massacraram a menina. Então, isso é um absurdo. Eles estão fumando aqui cigarro, enquanto estão fumando aqui, eu falo assim, não pode fumar aqui não, aí eles vão embora. Mas nesse biquinho aí é o beco da maconha. Eles fumam mesmo. Sai daí da escola para fumar lá. Eles querem fumar aí dentro, o diretor pega, manda embora, chama os pais para falar sobre o porquê que mandou embora. A gente não guarda que está hoje aí trabalhando, ele fala que todo dia lá na empresa dele, ele pede a transferência dessa escola para ir para outro lugar por causa disso. Porque quando eles fazem alguma coisa, eles são ameaçados. E aqui é complicado. Eu estava até falando assim, eu acho que a escola é por conta disso, não é nem a administração, é por causa que o tráfico eu acho que vem ameaçar. O caso foi registrado na delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. E um dia após a Justiça Federal em Brasília suspender os efeitos do decreto do presidente Michel Temer que extinguiu a Reserva Nacional do Cobre e Associados, conhecida como Renca, o governo decidiu ontem paralisar todos os procedimentos relativos a eventuais direitos minerários na área da reserva, incrustada em uma região entre os estados do Pará e do Amapá. Segundo nota assinada pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, a partir de agora será iniciado um amplo debate sobre as alternativas para a proteção da região. O ministro disse que essa iniciativa se dá em respeito às legítimas manifestações da sociedade e a necessidade de esclarecer e discutir as condições que levaram à decisão de extinção da Renca, diz um trecho da nota assinada pelo ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Ainda de acordo com o comunicado divulgado ontem à noite na imprensa, no prazo de cento e vinte dias, o Ministério de Minas e Energias deve apresentar ao governo e à sociedade as conclusões do debate e eventuais medidas para a promoção do desenvolvimento sustentável, com a garantia de preservação. Assinado na última quarta-feira, só lembrando a respeito desse decreto que causou muita polêmica, aí muita gente nas redes sociais inconformadas. Ele foi assinado na última quarta-feira, dia vinte e três, pelo Michel Temer. O decreto extinguei a Reserva Nacional do Cobre e Associados. A decisão gerou questionamento de ambientalistas, artistas, de setores da sociedade e até a mídia internacional. A área de proteção, só pra você ter uma ideia, ela foi criada em mil novecentos e oitenta e quatro no governo do presidente João Figueiredo, O último chefe do governo do período militar, na ocasião, foi definida a proteção de uma área de quarenta e sete mil quilômetros quadrados, situada em uma região entre os estados do Pará e do Amapá. Desde então, a pesquisa mineral e atividade econômica na área passaram a ser de responsabilidade da Companhia Brasileira de Recursos Minerais, CPRM, ou de empresas autorizadas pela companhia. Além do cobre, estudos geológicos indicam a ocorrência de ouro, manganês, ferro e outros minérios na área. Aí, na segunda-feira, dia vinte e oito, o Ministério Público Federal do Amapá ajuizou a ação civil pública pedindo à Justiça Federal a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do decreto assinado pelo presidente da República. Na quarta-feira, o juiz Rolando Espanholo, da vigésima primeira vara federal de Brasília, determinou a suspensão dos efeitos de todo e qualquer ato administrativo tendente a extinguir a reserva. E aí, agora, parece que esse assunto ficou superado, parece que o ministro de Minas e Energia teve uma conversa com o presidente Michel Temer e entenderam que a sociedade não quer a exploração em uma área aí que, segundo especialistas, equivale ao tamanho do país da Dinamarca. Ítalo. Bem, os trabalhadores de recuperação e recapeamento continuam em dois ramais no município de Iranduba. Os ramais 1 de Assutuba e do Janauari estão avançados e já começam a refletir na vida de moradores e, principalmente, dos produtores rurais dessa região. De acordo com o governador interino, Davi Almeida, as obras não param. As fiscalizações vão ser feitas de perto. Estamos, estamos nesse momento aqui no ramal do Janauari, mais de trinta anos de espera que, através da nossa administração, nós estamos conseguindo realizar o sonho dessa comunidade. São 20 quilômetros de ramal, já temos asfaltado 10 quilômetros e, sem dúvida alguma, em pouco mais de cem dias, estamos realizando um sonho de trinta anos aqui para a comunidade do Janauari, no município de Iranduba. Também visitamos o ramal do I, lá no Assutuba. São três quilômetros lá, onde o Estado, com essas obras, está gerando emprego, distribuindo renda. E eu venho, pessoalmente, verificar o andamento das obras. O governador ainda acompanhou as atividades na duplicação da M070, que devem ser concluídas dentro de 15 dias. Cinco horas, quarenta e sete minutos, o desfile cívico da Rede Municipal de Educação vai contar com a participação de mais de quatro mil alunos. Quem traz as informações é Samara Souza. Pelo segundo ano consecutivo, o desfile cívico, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, será realizado no Complexo Turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Mais de quatro mil alunos devem participar do evento, que comemora a Semana da Pátria. Em dois mil e dezesseis, o desfile contou com a participação de dois mil e quinhentos estudantes. Alunos das sete divisões distritais zonais de todas as modalidades de ensino da Rede Municipal de Educação vão participar do desfile, que está marcado para as quatro horas da tarde desta sexta-feira, primeiro de setembro. Como destaca o coordenador do desfile, professor Rony Melo. Vão ser representados todos os segmentos educacionais da Semana, que são desde educação especial, educação adulta, ensino fundamental, educação indígena e educação especial. É um evento, assim, que é muito esperado, né? Porque nós temos a oportunidade de levar todos os alunos, quase todos os alunos de todas as divisões, né? São sete divisões. Cada um vai levar quatrocentos e cinquenta alunos, né? Durante o desfile estão programadas a apresentações de fanfarras escolares e a apresentação do grupo de dança estardense do Centro Municipal de Educação Infantil Rita de Cássia. Além dos alunos da Rede Municipal, o desfile contará com a participação da banda marcial do Comando Militar da Amazônia, tocando o hino nacional e do grupo especial Sussuarana. O desfile cívico vai ocorrer na Via Pública, no sentido bairro centro do Complexo Ponta Negra, com um percurso de setecentos metros. O evento vai contar com o apoio de agentes de trânsito do Manaus Trans, Guarda Municipal, Polícia Militar do Amazonas, CENSA, dentre outros órgãos envolvidos. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E a Prodan firmou uma parceria com o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, que vai trazer mais benefícios aos colaboradores e aos seus dependentes. Trata-se do INSS Digital, um serviço que acaba de ser criado pelo Instituto, com o objetivo de agilizar o atendimento e a prestação dos seus serviços aos cidadãos. A Prodan é a primeira organização estadual do Amazonas a receber esse tipo de INSS digital. A formalização da parceria se deu com a celebração de um protocolo de intenções, assinado pelo diretor-presidente da Prodan, Márcio Lira, e pelo gerente executivo do INSS em Manaus, Lizar e Santana. Com a assinatura do protocolo e após a realização dos trâmites legais na Procuradoria-Geral do INSS, em até sessenta dias se dará a implantação do serviço na empresa. De acordo com Luiz Oca, gerente da Agência Manaus Digital do INSS, durante este tempo, funcionários do Instituto, do órgão, vão participar, então, de treinamentos com a equipe do Serviço Social da Prodan. Segundo o assistente social da Prodan, a Tayana Castro, o novo serviço vai facilitar a vida dos empregados e também a rotina da supervisão de serviço social. E os professores da UFAM vão decidir se vai haver ou não paralisação apenas no dia onze de setembro, em Assembleia Geral. É somente neste dia que a categoria vai revelar se segue a greve das Instituições Federais de Ensino Superior, que está programada para quatorze de setembro. Um dos motivos da possível paralisação é a reforma da Previdência, como destaca a secretária da Ádua, a Associação dos Docentes da UFAM, Cátia Valina. O que significa essa data do dia quatorze? É um dia de luta nacional contra as reformas do governo Temer e em defesa da educação pública. A gente tem contra-reformas que têm sido aprovadas, tem uma delas que já virou uma emenda constitucional a 95 de 2017, que congela os orçamentos de todas as políticas públicas por vinte anos. E isso tem atacado frontalmente as universidades públicas. Algumas delas, não sabem nem se conseguem funcionar depois de setembro. E é contra isso que a gente está propondo nacionalmente a paralisação. Então, todas as áreas, saúde, educação, segurança pública, todas as áreas, assistência social, elas não vão contar com orçamento para implementarem seus programas. e isso vai afetar o trabalhador e os serviços prestados. Várias assembleias estão agendadas no Brasil pelas universidades. A Federal do Pará e do Rio de Janeiro, por exemplo, já acataram a proposta da greve nacional. Quanto ao FAM, a secretária da DOA conta que muitos professores abraçaram a causa, mas ainda é cedo para afirmar que a universidade vai seguir o fluxo das paralisações. Em relação ao FAM, não dá para antecipar, porque em todas as propostas de greve geral nacionais que nós fizemos a Assembleia, o movimento docente, pela maioria dos votos, decidiu a adesão. Não sei te dizer em relação a essa paralisação do dia 14, porque é um sentimento de muita desesperança por parte dos docentes com toda a crise que está atingindo a universidade. Não são somente as universidades federais que estão aderindo à paralisação. Outros setores fizeram adesão a esse calendário, como os sindicatos dos metalúrgicos, metroviários, petroleiros, trabalhadores da construção civil, têxteis e da alimentação. Todos eles contra a reforma da Previdência. O setor das instituições federais de ensino superior tem novo encontro nos dias sete e oito de setembro, para então avaliar o resultado dessas assembleias e firmar um posicionamento principalmente sobre a emenda constitucional, como foi falado, noventa e cinco de dois mil e dezessete, que congela os orçamentos de todas as políticas públicas por vinte anos. Cinco horas e cinquenta e três minutos, durante votação no Congresso Nacional, parlamentares mantiveram o contingenciamento de recursos da Superintendência da Zona Franca de Manaus. O veto ao artigo quinze da medida provisória sete-cinco-sete impediria que as taxas fossem administradas pelo Tesouro Nacional. Para o economista José Alberto Machado, o veto afeta principalmente a manutenção da SUFRAMA. A situação é que a SUFRAMA fica desmilinguida, não tem recurso para investir em capital intelectual, não tem recurso para fazer manutenção da rua do distrito. Não tem recurso, não tem. Quando, na verdade, esses recursos as próprias empresas pagam. E é uma espécie de expropriação, de apropriação dos recursos que são gerados regionalmente. As empresas pagam as taxas, era com base nisso que a SUFRAMA deveria funcionar, e o governo federal, ao invés disso, fica com essas taxas e só libera mediante conta-gotas. A Câmara dos Deputados teve duzentos e oitenta e sete votos sim, sessenta e oito votos não e trinta e três abstenções. Repetindo, teve duzentos e oitenta e sete votos sim, sessenta e oito votos não e trinta e três abstenções. Com esse resultado, não foi necessário, então, o voto dos senadores. Na bancada amazonense, os deputados Alfredo Nascimento, do PR, Atila Lins, do PSD, Pauderney Avelino, do DEM, Issa Abraão, do PDT, Conceição Sampaio, do PP, e Silas Câmara, do PRB, votaram para derrubar o veto. Estavam ausentes do plenário, Artubis Neto, do PSDB, e Sabino Castelo Branco, que está de licença médica. E artesãos cadastrados no município vão ter a oportunidade de participar da oficina de formação de preço e atendimento ao cliente. As aulas estão marcadas para os dias onze e doze de setembro, no horário das duas às cinco da tarde, no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas, o CAUA, da UFAM. A ideia é levar capacitação aos profissionais e artesãos, e dessa maneira aumentar o lucro de vendas desses profissionais. Entre os assuntos ministrados pela analista do SEBRAE, Lilian Rodrigues, e a psicóloga Coa Maiara Conceição, estarão então o uso de maniqueta de cartão, preços no mercado, como negociar com o cliente, e também a maneira adequada de atender o público. Para o diretor do Departamento de Economia Solidária da Centrade, Virgílio Mello, o objetivo é melhorar o atendimento oferecido para os clientes da terra e também os turistas. A iniciativa de fazer a oficina de formação de preço e atendimento ao cliente é um processo de continuidade da melhoria do atendimento dos artesãos aos consumidores amazonenses e aos turistas. Com isso, vai permitir que eles pratiquem preços justos e que o cliente seja atendido da melhor forma possível. Esse é o propósito e o objetivo dessas oficinas que nós estamos realizando. A formação de profissionais mais preparados para o mercado é uma necessidade para o crescimento social e econômico da população. Então, aqui essas atividades visam essa ideia. O governo do estado entrou com um mandado de segurança no Tribunal de Justiça do Amazonas para derrubar a decisão do Tribunal de Contas do Estado, TCE. A medida restringiu os gastos do Poder Executivo Estadual e vetou novas licitações até a posse do governador eleito, Amazonino Mendes, do PDT. A Procuradoria-Geral do Estado argumenta na ação que não há fato concreto que justifique a decisão tomada pelo Tribunal de Contas. A restrição tem atingido a Secretaria de Estado de Saúde, Suzã, devido prejuízo à terceirização de contratos que são responsáveis por grande parte dos atendimentos nos hospitais públicos. Na última quarta-feira, dia 30, a pedido do Ministério Público de Contas, o plenário do TCE decidiu por unanimidade restringir os gastos do governo do estado. O presidente do TCE, Arimoutinho, explicou que as contas do governo não estão bloqueadas na integralidade, estão apenas restritas. Já o conselheiro Érico Desterro afirmou que o governador eleito também passará pelas mesmas restrições a partir de maio de 2018, o que ocorre com todos os governadores, oito meses antes de deixar o cargo. Cinco horas e cinquenta e oito minutos, e o deputado estadual Carlos Alberto, do PRB, falou ontem no plenário da Assembleia Legislativa da Amazonas sobre acidentes fluviais que aconteceram no mês de agosto deste ano na Bahia, Roraima e Pará. De acordo com informações do nono comando naval da Marinha do Brasil, no primeiro semestre de 2017, o Amazonas registrou então quarenta e quatro ocorrências de acidentes com embarcações nos rios. O parlamentar promete fazer um projeto de lei para que os órgãos de fiscalização atuem com mais rigidez na região. Então, baseado nisso, estou realmente elaborando um projeto para apresentar à mesa diretora um projeto que dará a sua contribuição no propósito de nós tentarmos impedir esses acidentes, essas tragédias que no dia a dia acontecem, infelizmente. Portanto, esse projeto logo será apresentado e com certeza há de tramitar aquelas condições e acredito que o mesmo será aprovado. Mas enquanto esse projeto não chega até a minha diretora e nem recebe a sua aprovação, eu me antecipei para trazer esse tema a atribuir. Carlos Alberto ainda destaca que medidas podem ser feitas para evitar que os acidentes aconteçam. A primeira coisa é a fiscalização. Acho que a fiscalização deve ser mais rígida, mais decidida, é ou não é? Pode ou não pode? Essa história de meio interno, acho que vai dar para chegar, acho que vai dar para usar, isso não deveria existir. É ou não é? Corresponde ao que a fiscalização exige? Corresponde às exigências da lei? Então, muito bem, não corresponde, não pode ser usado. E outra coisa que eu acho que é de suma importância, a atenção, a atenção do passageiro, a atenção do usuário, né? Para o colete que proporciona ali o salva-vidas, a preocupação do usuário se a embarcação está super voltada ou não, se tem condições ou não. O deputado busca alertar as autoridades e a sociedade em relação ao problema, principalmente porque no Estado o meio de transporte mais utilizado é então o fluvial. Polícia. Polícia. Muito bem, seis horas e cinco minutos, seja muito bem-vindo ao segundo horário do Jornal Primeira Hora, e já trazendo informações de polícia. Bem, os policiais conseguiram prender uma quadrilha que iria assaltar Banco em Rio Preto da Eva, mas quem traz os detalhes desse acontecimento, desse ocorrido, é Yolanda Mendes. Yolanda. Exatamente, Ítalo. Os bandidos já estavam prontos para realizar esse arrombamento na Caixa Econômica lá do município de Rio Preto da Eva. Os policiais estavam, já tinham recebido essa informação de que essa quadrilha tinha chegado ao município exatamente com esse intuito, até porque eles sabiam que a Caixa Econômica ia receber uma quantia grande em dinheiro para fazer o pagamento dos funcionários públicos do município. Então, essa quadrilha, ela foi presa com vários instrumentos que seriam utilizados no arrombamento da agência bancária. Após receber essas informações, que três criminosos teriam chegado ao município de Rio Preto da Eva, os PMs, então, começaram a fazer essas rondas, principalmente nas áreas central ali do município de Rio Preto da Eva. De acordo com o major PM Castro Alves, uma das guarnições encontrou dois criminosos lá na feira municipal, pediu apoio de uma outra guarnição e quando eles foram abordados, eles foram encontrados dentro do veículo com todos esses equipamentos, que era pé de cabra, furadeiras, arcos de serra, marreta de aço, faca e também uma chave, fechadura, parafusos, cordas, todos esses equipamentos que eles iriam utilizar para fazer o arrombamento desse caixa eletrônico. Também foi encontrado dois revólveres escondidos no canto direito por trás da bateria, com cinco cartuchos intactos na primeira arma e na segunda com dois cartuchos intactos. Foram presos o Elivelton Arruda Pontes, de 23 anos, esse aí já tem uma passagem pela polícia, foragido inclusive do sistema prisional aqui de Manaus e já estava lá no Rio Preto da Eva para praticar o crime. E também o Ivanildo Simões Ribeiro, de 29 anos, um terceiro criminoso que também foi preso, foi o William da Silva Ribeiro, de 25 anos, com ele foi encontrado no ponto de mototáxi, tentando já fugir aqui para Manaus, já estava quase em cima do mototáxi, quando os policiais conseguiram capturar o William da Silva Ribeiro. O quarto indivíduo também era o Raurilson Oliveira da Silva, de 39 anos. Ontem nós conversamos com o Major BM Castro Alves, que falou os detalhes dessa ocorrência. Vamos ouvi-lo. Algumas agências bancárias estavam recebendo um volume grande de dinheiro, e aí nós começamos já a monitorar. Por volta de meio-dia, 30, uma das nossas viaturas identificou dois na feira municipal aqui da cidade. Abordou, os policiais militares abordaram os dois elementos que estavam ocupando um prisma, e eles afirmando sempre que não, não tem nada, não tem nada, o que está acontecendo, o que e tal. Quando os policiais militares foram revistar o carro e abriram o porta-mala, no porta-mala nós já encontramos diversos instrumentos que normalmente são utilizados em arrombamento de bancos. Nós acreditamos, inclusive, que esses criminosos provavelmente também efetuaram a tentativa de arrombamento na agência do Banco do Brasil, três dias atrás. Eles estavam com duas foradeiras, com pé de cabra, com marreta de aço, com fios, com fechaduras, com chave de fena, com faca, com diversos outros instrumentos, muitos parafusos, bem no cantinho, por trás da bateria, estavam dois revólveres, trinta e oito. E esse quarteto foi apresentado ontem, lá na delegacia do Rio Preto da Elva, e deve ser trazido, eles vão ser trazidos para Manaus, vão ficar à disposição da justiça. Agora nós vamos falar também, Italo e Carlos, sobre um outro caso que aconteceu ontem no fim da manhã. A Alexandra Bezerra Duarte, de trinta e cinco anos, ela foi presa em flagrante, ontem após até afogo na própria casa e tentar matar os dois filhos. Isso mesmo, seria um crime bárbaro, uma criança de doze anos e uma outra criança de um ano de idade. O caso aconteceu lá na Rua Central, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus, o Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência, para apagar as chamas dessa residência. Segundo os vizinhos, essa mulher, ela estava consumindo bebida alcoólica e também drogas, desde segunda-feira. Quando foi ontem, ela ateou fogo no colchão, onde estava essa criança de um ano. A criança, ao maiorzinho de doze anos, o menino, conseguiu fugir, gritando para pedir apoio dos vizinhos. Os vizinhos, então, logo se reuniram e entraram nessa residência e tiraram a criança de um ano de idade. E essa mãe ainda tentou impedir as vizinhas, isso mesmo, tentou impedir as vizinhas de salvar a criança. Mas os vizinhos estavam ali revoltados, inconformados também com essa situação. Uma das vizinhas entrou, mesmo correndo perigo, porque o fogo já era grande, e conseguiu retirar essa criança, esse menino de um ano de idade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para essa ocorrência. A infratura foi detida, foi levada para o vigésimo oitavo distrito integrado de polícia, onde ela foi autuada por tentativa de homicídio. As crianças, as duas crianças, foram entregues para a avó materna. A dona de casa Socorro Nascimento Bezerra, de 56 anos, que ficou arrasada com o que aconteceu. Não esperava a atitude da filha, né, depois de ter usado drogas e também tem ingerido bebida alcoólica. Ela teve essa atitude, tentou matar os dois filhos, as duas crianças, e agora as crianças vão ficar aí com a avó materna e a mulher já está à disposição da justiça. A mãe está à disposição da justiça. Ontem também, o investigador da Polícia Civil foi baleado com um tiro no ombro, no início da noite de ontem, por volta das seis horas, durante um assalto em uma drogaria, lá na Avenida Coronel Teixeira, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus. Segundo informações dos policiais da 19ª SICOM, o policial civil estava nessa drogaria quando percebeu a ação dos criminosos e tentou aí intervir, mas acabou levando um tiro no ombro. O investigador foi baleado, foi socorrido pelo SAMU e foi encaminhado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio para procedimentos médicos. Ontem, a movimentação era muito intensa lá no local, lá no bairro Lírio do Vale, por conta dessa ação dos criminosos. Ainda não tem informação se eles foram presos ou não, mas nós vamos continuar acompanhando essa situação. Teve também, vamos agora às ocorrências do Instituto Médico Legal, deu entrada, vítima de afogamento, o Genese Souza da Silva, ele que foi encontrado lá nas proximidades do Rio Negro, na Feira da Panaí, no bairro Colônia Oliveira Machado, na noite de ontem. As causas da morte já estão sendo investigadas, a equipe do Instituto Médico Legal esteve no local para fazer a remoção. Ele era conhecido ali naquela área como Bolinha. Os policiais da segunda SICOM informaram que a população ligou para o IML, já informando que o corpo desse homem estava boiando na margem esquerda ali da Feira da Panaí. Também nós tivemos um acidente de trânsito registrado durante essa madrugada, inclusive o corpo foi, está aqui no Instituto Médico Legal e os familiares estão fazendo o reconhecimento desse corpo. Ítalo e Carlos. E voltando a falar a respeito daquele assunto, aquela matéria em que a Yolanda foi acompanhar de perto, onde uma estudante da Escola Estadual Pedro Padre Gislande, localizada no bairro Compensão, foi espancada dentro da unidade de ensino por outras alunas. Essa situação onde até o vigilante falou, deu o relato, contando que outros vigilantes já pediram a transferência porque não querem ficar na escola. Na frente da escola também existem as más companhias, né? Pessoas que não estudam na escola, mas ficam lá à frente incitando outros jovens ao consumo de drogas e outras coisas que não deveriam estar fazendo no momento da hora da aula. E aí a Seduc, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, por meio de nota, informa que o fato ocorreu apenas entre as duas adolescentes, no portão de entrada da unidade de ensino, no horário do recreio. A informação, segundo a Seduc, é do gestor da escola e segundo o órgão, comprovada por imagem das câmeras de segurança. A Seduc nega que a aluna agredida tenha ficado em cárcere privado e que as escoriações nas duas alunas foram em decorrências das quedas no chão. O gestor da escola, bem como o agente da portaria, ajudaram a apartar a briga e acionaram a polícia. Além disso, a Seduc destaca que um boletim de ocorrência deve ser registrado no oitavo DIP, no bairro Compensa. As duas alunas, bem como outras que incitaram a confusão, vão ser transferidas para outras escolas. Enquanto isso, a Polícia Militar destacou que o comandante da oitava SICOM, responsável por atender a área, será informado sobre as demandas da unidade de ensino para que as medidas em relação ao policiamento sejam orientadas junto à gestão do colégio e APM, conforme a nota da Seduc. Seis horas e dezesseis minutos e ontem, durante coletiva de imprensa, o delegado-geral em exercício Ivo Martins e o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, 10, Juan Valério, falaram sobre o trabalho investigativo em torno do homicídio do maquiador João Felipe de Oliveira Martins, de 22 anos, inclusive que nós noticiamos aqui também. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira, no dia 30, em um salão de beleza localizado no bairro Nossa Senhora das Graças. Conforme Ivo Martins, ao menos três pessoas estão envolvidas no crime. A mulher, que na recepção do salão se identificou como Jéssica e o homem que a acompanhava e atirou na vítima. Segundo a autoridade policial, possivelmente um terceiro indivíduo auxiliou os dois suspeitos a fugirem do local onde aconteceu o crime. As imagens das câmeras, se de segurança, devem contribuir então para o desfecho do caso, declarou Ivo Martins. De acordo com o delegado Juan Valério, a equipe da DEHS foi até o estabelecimento e iniciaram os trabalhos de campo, como análises preliminares relacionadas aos serviços de inteligência, bem como o trabalho de localização para efetuar as prisões dos envolvidos no homicídio. Ivo Martins solicitou a colaboração da população para identificar e localizar os suspeitos. Quem puder colaborar com informações que ajudem a equipe da DEHS a localizar e prender os indivíduos, entrar em contato pelos números de telefone da unidade policial. São o 36815725, 36815725 ou o 981189535, 981189535. Portanto, você está ouvindo neste momento o jornal Primeira Hora e você tem informações a respeito deste caso, a respeito destes suspeitos que tiveram a imagem amplamente divulgada em toda a imprensa local. Você pode entrar em contato com a polícia sem se identificar, apenas a informação já poderá ajudar na investigação. Jornalismo com credibilidade Bem, os candidatos contemplados na primeira chamada do programa Bolsa Idiomas, o PBI, tem até hoje para entregar a documentação necessária. O atendimento acontece das oito da manhã às seis da tarde na sede da Escola de Serviço Público Municipal Inclusão Sócio Educacional. Após a apresentação dos documentos que comprovam as inscrições, as informações fornecidas no ato de inscrição, os novos bolsistas recebem a autorização para se matricular na Instituição de Ensino de Língua Estrangeira Escolhida. Para facilitar esse processo, as escolas de idiomas parceiras do programa montaram, então, estandes no hall da ESP, onde já recebem contemplados que desejam realizar a matrícula. Além dos documentos pessoais, como o CPF, RG e outro documento oficial com fotografia, o estudante deve apresentar obrigatoriamente comprovantes de renda, escolaridade, residência e demais dados previstos no edital. A ESP fica na Avenida Professor Newton Lins, número 3259, Bloco D, no Parque das Laranjeiras. Olha só aí, mais de duzentos atendimentos para castrações já foram agendados por telefone só no primeiro dia em que o serviço começou a funcionar. As informações com Samara Souza. No primeiro dia de atendimento exclusivo por telefone, o Centro de Controle de Zoonoses realizou duzentos e sessenta e seis agendamentos para castração com microchipagem gratuita de cães e gatos. A demanda superou a expectativa da equipe da Secretaria Municipal de Saúde. O número do Disque Saúde é o zero oitocentos duzentos e oitenta oito duzentos e oitenta. E o atendimento é feito sempre em dias úteis, das oito horas da manhã às cinco da tarde. A diretora do Centro de Controle de Zoonoses, Márcia Tereza, avalia como positivos números de atendimento desse primeiro dia. De acordo com ela, cada pessoa poderá castrar e colocar o microchip em até dez animais, sendo um em cada quarenta e cinco dias. São cinquenta e cinco vagas diárias, distribuídas entre o CCZ, aqui a sede que é na Compensa, o Distrito Norte e no Leste. Então, essas vagas, elas até serem preenchidas, todo dia a população pode entrar em contato com o zero oitocentos e vai conseguir agendar o animal. A decisão de estabelecer o agendamento apenas por telefone foi para evitar transtornos à população, uma vez que estavam reclamando do atendimento e otimizar o tempo de quem procura pelas ações do Centro de Zoonoses. O agendamento feito pelo Disque Saúde é informatizado, sendo necessário informar dados do animal e também do proprietário, como números do RG, CPF, além do endereço. Samara Souza, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. O Grito dos Excluídos acontece no próximo dia sete de setembro em todo o Brasil. Em Manaus, o evento está sendo organizado pela Arquidiocese de Manaus, Cáritas e Pastorais Sociais. Na manifestação vão ser abordados os problemas atuais que afligem a cidade e o Estado, como saúde, segurança, violência contra mulheres e crianças, desemprego, moradia, transporte coletivo, entre outros. A presidente do Conselho de Leigos, Patrícia Cabral, fala sobre o tema escolhido para este ano e a da participação da igreja no evento. Esse vigésimo terceiro Grito dos Excluídos, ele traz como tema vida em primeiro lugar. E o lema, por direitos e democracia, a luta é todo dia. E a gente vem, através das nossas pastorais sociais, fazer o enfoque desses direitos que nós estamos perdendo e também daquilo que a gente precisa estar trabalhando enquanto políticas públicas para a melhoria da sociedade. Neste ano, a manifestação acontece na Avenida Itaúba, na zona leste da cidade. A concentração está marcada para as três horas da tarde, em frente à escola municipal Irmã Helena, fazendo o percurso até a bola do produtor. Seis horas, vinte e dois minutos, já chegou aqui conosco Samara Souza, ela que vai apresentar o Rio Mar e Notícias, duas horas de muita informação, entrevistas, dicas dos especialistas e aí para você continuar nessa manhã sempre informado. Todos os dias, Samara Souza está aqui conosco. Samara, quais os destaques para hoje? Bom dia, Samara. Bom dia, Carlos, bom dia, Ítalo e bom dia ao Rafael que está na mesa de áudio. Bom dia também para você que está sintonizado na cento e três vírgula cinco, Rádio Rio Mar FM. Você vai conferir logo mais no Rio Mar e Notícias, primeira edição, no quadro Rio Mar em Debate, tudo sobre esse famigerado decreto que foi suspenso, graças a Deus, pelo menos por enquanto, e que permite a exploração mineral na Reserva Nacional do Cobre e seus associados, a Renca. Vamos conversar com a coordenadora do Programa de Soluções Inovadoras da Fundação Amazonas Sustentável, Gabriela Sampaio. Ela vai nos explicar a importância dessa reserva e essa atitude absurda do governo federal de permitir a exploração naquele determinado trecho da Amazônia entre o Pará e o Amapá. Portanto, convido desde já você a participar também desta conversa com a coordenadora do Programa de Soluções Inovadoras da Fundação Amazonas Sustentável, Gabriela Sampaio. Você pode mandar a sua mensagem, a sua dúvida, para que ela possa esclarecer também qual a importância dessa reserva mineral que está localizada aqui na região amazônica. É só mandar a sua mensagem pelo WhatsApp da Rádio Rio Mar, que é o 991425676. Temos matéria completa sobre essa possível greve dos professores da UFAM, que já começa a preocupar a classe estudante. Os professores da Universidade Federal do Amazonas vão discutir sobre a paralisação marcada para ocorrer no próximo dia 14 de setembro. Preocupa, porque todos os anos a gente já estava pensando, será que não vai ter greve esse ano na UFAM? E olha só, quando a gente menos espera, surge essa informação que eles já estão se mobilizando para tentar aí reaver os gastos, as perdas salariais, principalmente os professores que sofrem tanto, que custeiam os seus estudos para continuar dando uma melhor educação também para esses estudantes aqui do nosso Amazonas, da Universidade Federal do Amazonas e eles não têm esse retorno por parte do governo federal e aí não dá em outra coisa a não ser em greve para eles reivindicarem os seus direitos. Vamos saber também que após o veto do presidente Michel Temer, taxas arrecadadas pela SUFRAMA passam a ser administradas pelo governo federal. Temos matéria completa de Vitória Lima e ainda no interior do estado, estudantes do ensino médio ganham oportunidade para formação em nível técnico no Careiro. É a informação completa de Anderlé Oliveira. Tudo isso e muito mais no Rio Mar em Notícias, primeira edição às sete da manhã, logo após o jornal Primeira Hora com a rede Bandeirantes de Rádio pela sua rádio Rio Mar cento e três vírgula cinco. Eu e Gessilene Salles esperando você para muita informação aqui pela sua rádio Rio Mar. Bom dia. Bom dia, Samara. Obrigado. E uma última informação sobre polícia. Um casal foi preso na tarde desta quinta-feira suspeito de estupro a uma bebê de sete meses em um motel na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, uma funcionária acionou a polícia após ouvir a criança chorando dentro de um dos quartos. O caso ocorreu por volta das duas horas da tarde em um motel no bairro Aleixo. O proprietário do estabelecimento que não quis se identificar afirmou que uma camareira ouviu o choro da criança e ligou para o quarto. A décima-sexta Companhia Interativa Comunitária informou que após ser acionada, se deslocou até o local e esperou o casal sair do motel. O homem, de 45 anos, afirmou que era o pai da bebê e disse que não sabia que era proibido levar crianças para o local. A polícia informou que ele aparentava estar nervoso. A criança estava dentro do carro sem fralda e apenas com um vestido. O casal foi preso em flagrante, encaminhado ao décimo-sexto DIP e logo depois para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde prestaram depoimento na noite desta quinta-feira. Ainda de acordo com a polícia, a criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal IML para exames. Os exames comprovaram o estupro. E agora a gente fala de esporte. Iranduba recebe o Leoas da Serra pelo jogo de ida na final da Copa do Brasil de Futsal, hoje em Manaus. As informações com Brunelander. O Iranduba enfrenta o Leoas da Serra de Santa Catarina, hoje pelo confronto de ida da final da Copa do Brasil de Futsal Feminino, no ginásio poliesportivo do Amazonas, antiga Arena Amadeu Teixeira. Destaque para o duelo entre as jogadoras da Seleção Brasileira Feminina de Futsal, que integram o time catarinense, com as jogadoras da equipe nacional de futebol de campo, que defendem o Hulk da Amazônia. A observação deste duelo particular é feita pelo técnico do Iranduba, José Saeed Filho. Tem várias jogadoras da Seleção Brasileira, mas a gente está preparado aí para todas as situações. Temos que lembrar que nós jogamos contra o treinador da Seleção Brasileira, da Unifor. Eu acho que vai ser um confronto interessante nesses dois aspectos. As jogadoras que fazem parte da Seleção Brasileira do campo contra as jogadoras que fazem parte do Futsal. Para chegar à decisão, o Hulk da Amazônia eliminou o Valência de Roraima, o Alfa de Rondônia e o Unifor do Ceará. O duelo de volta da final contra a Leoas da Serra, em Santa Catarina, vai ser no dia nove. O técnico José Saeed disse que aproveitou o tempo entre a semifinal e a final para trabalhar o condicionamento físico das jogadoras. A gente intensificou principalmente a parte física das meninas, que é o nosso grande carro-chefe, que nos tem dado um bom volume de jogo, das meninas conseguem rodar com um pouco mais de intensidade. E a gente consegue manter o padrão de jogo durante os 40 minutos. Então, principalmente essa questão da parte física, que a gente intensificou bastante. O treinador afirma que o clube ainda tenta adiar a apresentação da capitã Diene à Seleção Brasileira para que ela esteja em quadra no duelo de volta em Santa Catarina. O que a gente está tentando é retardar a saída dela, porque a gente está apresentando dia oito, mas o jogo é dia nove, o nosso jogo é dia nove. Então, a gente está tentando ver se consegue retardar essa apresentação da Diene para que ela possa participar dessa final. Mas caso isso não ocorra, Laura está bem preparada, a Gisele também está preparada, a bebê, todas as meninas, a Giovana, estão todas preparadas para caso seja necessário fazer uma substituição, elas possam entrar. Os ingressos para o duelo custam vinte reais e dez reais a meia entrada. A bola vai rolar às oito e quinze da noite. Brunelander, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora